Parou, 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 o que você tá fazendo? Tô colando figurinha aqui no álbum, eu quero que fique tudo retinho, tudo certinho, não tudo torto, que nem o pessoal faz por aí. Um transferidor gigante e uma régua. Você queria que eu fizesse como? Que eu colocasse um nível a laser pra acertar o negócio. Ai, ai, tem que ensinar tudo pra esse jovem. Primeira coisa que você vai fazer é tirar um cantinho da figurinha, mais ou menos isso aqui. Aí você dobra e não cola essa parte. Você vai até o álbum e alinha os outros cantos, os cantos que você não tirou. E quando tiver exatamente do jeitinho que você quer, você segura bem a figurinha e cola aquele canto que você tirou. E aí é só tirar o papel. E a figurinha tá perfeita. E agora o senhor trate de colar essas figurinhas tudo bem alinhadinha, porque em 70, quando o Brasil foi tri, a gente colava as figurinhas, era com cola de farinha, feita em casa. Mas não é que dá certo? Pena que minhas figurinhas vieram tudo repetida, né? Só tem esse cara aqui, esse manual do mundo.